E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. E aqui é o Godenote. E a gente tá jogando um jogo fenomenal do Roblox, galera. É o Ultimate Driving Simulator. E é um dos jogos que, até então, parece um dos mais bem feitos. Eu já tinha feito um vídeo faz muito tempo dele. Eita, eita! E é um jogo, galera, que você basicamente compra carros e dirige pra uma cidade. Olha o mapa desse jogo, é super bem feito. E tem polícia, você pode até dar seta pro carro virar. Você pode ligar, fazer tudo que um carro de verdade faz, galera. É muito interessante. E eu nunca tinha jogado ele. Eu falei pro Casuo Casuo, esse jogo aqui eu acho que vai ser bugante. É. Eu falei pra ele. Olha, na época que eu joguei, na época eu lembro que tinha dado caos, cara. Sério? É, ele tinha caos. Mas, ó, eu tô dirigindo. E o jogo tem até um sistema de... De tempo, tipo, tá de dia agora. Ele fala a precipitação. Que? O que que aconteceu? O que que aconteceu agora? Eu não sei, cara. Você simplesmente saiu do carro. Não, você foi, tipo, do nada o carro... Eu fui injetar. Eu fui injetar. Você... Aí o carro virou de muito estranho. Pra mim o carro parou e você foi, assim, cara. Tipo, você apertou o botão de injetar, o banco injetor, tá ligado? Ou tem um carro ali, eu vou dar de cara nele. Vamos ver como é as batidas. Nossa! 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 Ouuuh! O que é isso? Tem rádio no carro do cara? Tem. Isso não é legal. Vai dar um puto strike no vídeo. Não, meu, passou. Meu, o cara tava mal nos... Vai dar um strike no vídeo. Ó, aquele ali, o carro principal na... Opa! O... Opa! Eu tô sentindo que já vai bugar esse negócio. Eu tô sentindo que é bugativo. É bugativo. Ó, vai... Sumiu! Olha, cara, sumiu! Olha, ó, pode dar... Vamos dar uma macharré bonita aqui. Tem um nigga ali, eu escutando música. É, meu. O que é aquilo ali do carro? O quê? O cara tá com o chapéu mexicano? Não, é de... É de oncinha, cara. Não, de zebra. Mas o carro dele é uma pedra, meu. O que eu posso... O que é isso aqui? Ah! Meu carro! Aperteu o botão, meu carro sumiu! Aqui, ó. Ah, meu. Deve ter a opção da gente tirar ele do carro, assim. Bater nele. GTA. Aqui, 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 ó. Aqui que compra carro. Compre um carro massa aí. Beleza. Ó, você pode selecionar... Oxi, segura a R. Que coisa de boiola, meu. Eu nunca vi uma animação tão boiola no Roblox, cara. Olha aqui, tem muitas. Nossa, seria muito da hora ter um ônibus. Compra. Eu tô dentro aqui. Eu já vou... Quero spawnar já no carro, cara. Comprei o ônibus. Ué. Será que foi? Acho que não. Você tem um... Você tem um tanto de dinheiro. Você tem agora, no momento... Ah, eu tenho 10 mil. 10 mil. Ônibus. Eu acho que eu vou comprar um táxi. Porque eu acho que dá pra trabalhar com táxi. É, eu sei que dá pra ganhar dinheiro e comprar até uma casa nesse jogo, cara. Vou trabalhar. Uou. Vai. Onde o senhor gostaria de... Eu quero ir pro... Peraí, eu tô... Eu quero ir pro banco, primeiramente. Eu tô escalando, cara. Vim ali. Acelera. Acelera. Tá bugante, tá bugante. Eita. Aí, aí. Peraí. Eita. Eita que tem coisa... Aí, beleza. Pronto. Olha que primeira pessoa é maneiro, hein. Ó, deixa eu abrir o mapa aqui. Deixa eu ver o que temos. Cara, eu não consigo... Tá foda. Eu não consigo abrir o mapa. Aí. Cara, eu quero ir pra... Eu quero ir pra pra praia. Vamos pra South Beach. Por favor, senhor. Eu quero... Eu quero... Eita. Othenote? Cadê você? Othenote? Ali do lado esquerdo, vai em Jobs. É, eu peguei teu... Jobs. Onde você que foi? Joint Occupation. Mas você foi em... Eu fui em... Eu só cliquei em Joint Occupation. Ah, você virou um Citizen. Cara, você pode virar... Cara, vamos virar... Polícia? Polícia. Bora. Não dá pra virar polícia. Opa, peraí. Ah, tem que cobrar. Você não tem... Ah, 150 tics. É de boa. Tá 300 pra mim. Sério? Eu acho que conforme vai aumentando a quantidade de polícia, vai ficando mais caro. Mas... Ah, mas você usa alguma coisa esses tics, cara? Eu acho que eu não tenho tics. Ah, eu vou comprar. Eu vou ser polícia. Eu não tenho Robux. Eu vou... Deixa eu ver o que tem aqui pra ser. Ah, tu tem que comprar? Eu sei lá. Eu estou... Agora eu virei uma polícia? É isso? Eu cliquei achando que a gente ia trabalhar tipo de taxista, tá ligado? Aham. Ah, eu virei uma polícia aqui. Jesus, tá um carro... Você tem... Tem armas, cara. Meu, tem... Eu estou ouvindo o tiro. Eu estou vendo... Ah, acho que você está aqui. God? Meu, tem polícia aqui. Estou vendo o tiro também. Caraca, peraí. Eu vou comprar um carro de polícia. Aqui, ó. Undercover. Eu estou em West... Westover. Tá, eu comprei um carro... Aqueles carros que é tipo... Não é marcado, sabe? Pô, o cara está tentando roubar meu carro, meu. Um garim aqui da rua. Pô, eu sou um policial. Tem um garim que está tentando roubar meu carro. Que tipo de polícia é? Eu estou em Westover. Você está onde? Westover também. Tá, é onde? Mais ou menos. Fala alguma... Eu estou voltando para o Westover. Agora. Porque eu estava saindo de Westover. Qual via você está? Eu estou tipo indo para a cidade. Tá, eu estou bem no meio assim da... É um carro preto. Tem dois, na verdade. Tem outro cara me seguindo aqui. O garim que comprou um carro também. Beleza. Qual que é a cor do seu carro? É o táxi? É o táxi. Você me viu? Não. Você está bem no meio? É. Ah, achei, achei, achei. Oi. Ah, é você aqui? Beleza. Parado. Parado. Em nome da lei, ó. Sirene, ó. Não consegui ligar a sirene. Opa! Oh, você é policial? Ah, é verdade. Ó, eu posso, tipo, te dar um tiro, cara. Não! Casu, vamos seguir aqueles caras que estavam rolando um mau tiroteio. Vem comigo. Vamos, vamos, vamos. Pera aí. Meu, eles foram para essa direção aqui, mas foi muito rápido. Sério? Eu acho que eles, tipo, o cara deve ser algum foragido. Ah. E a polícia está vendo atrás dele, assim, muito feroz, velho. Ah, lá. Se... Oh! Oh! Oh, carro voando! Caraca, meu! Caraca, eu vi! Tem que clicar no flip ali. Oh, bitch! Parado, nome da lei! Eu acho que ele é policial. Eu estou tirando, eu estou metralhando o cara, meu. Nossa, eu matei alguém! Matou o cara. Eu matei... Cara, arma infinita, tipo, você mata tudo. Eu me sinto... Cara, ele tem uma arma, ele tem uma arma. Atira nele. Ele deve ser... Ele deve ser... Vai! Nossa, tem um cocô embaixo do cara. Tem um cocô gigante. O cara tentando roubar meu carro aqui, meu. Tem um gari... Não parece um... Nossa! Não parece um gari os caras que estão em cima do meu carro, meu? Sim! Vem, vem, Guadalhante, vem! Está rolando uma perseguição muito louca, velho. Cadê você? Eu estou indo aí, eu estou seguindo vocês. É que eu fiquei para trás porque eu estava batendo. Bora! Vai, 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 vai! O que foi? Vamos, vamos, vamos. O que você está rindo aí? O que você falou, cara? Nossa! Nossa! Eu vi isso! Caraca, meu carro... Vamos! Segue o cara verde! Um ano para ver o cara. Segue o gari, meu! Segue o gari! Segue o gari! Entrou em câmera lenta a parada, meu. Ah, meu, olha esse policial, filho da mãe. O cara entrou no meu carro, meu. Aí, aí, foi. Bora, 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 bora. Não, ele foi para cá. Espera aí. Cacete, eu aperto o barato de espaço achando que vai ter freio de mão, cara. Você vê no mapa o... O cara? Não, não. Era para ver, né? Isso é massa. Nossa, a gente tem gasolina também. Tem, cara. Tem tudo nesse jogo. Nossa. Nossa, atropelei um cara muito rápido, meu. Nossa, esse carro tem seta. Nossa, eu estou, tipo, muito... Tem tudo, cara. É muito foda. Eu tenho que ter uma arma de radar para, tipo... Olha, eu posso saber essa velocidade, ó. Você está... Zero por hora. Olha, o cara é verde ali, ó. Está 30 por hora, meu. Não pode. Nossa, tem gente se matando aqui, meu. Bora. A polícia... Caraca, matou. Hospital? Hospital. Hospital. Cara, está caos aqui, meu. Está muito caos. Prensei o cara, prensei. Que isso. Removi o carro. Pois é, é tipo martelinho, né? Eu te dou carona. Eu vou pegar carona com você. Entra aí. Entra aí que está foda o negócio. Vou dar cuidado com o carro do cara. Eu estou acelerando. Eu juro que estou acelerando, cara. Vai. Olha os caras se matando ali, meu. Posso atirar de dentro do carro? Eu posso. Primeira pessoa. Dentro do carro de polícia é muito louco. Eu também. Cara, cilda. Nossa, meu. Nossa senhora. Cara, meu carro pega uma velocidade absurda. Fica em primeira pessoa. Olha só que louco, em primeira pessoa. É, eu não consigo. Eu fico meio que para fora do carro em primeira pessoa, mas dá. Olha só, meu. Cara, dá para comprar uma casa nesse jogo. Mas será que é quanto? Será que é mil? Eu tenho mil agora. Ah, eu nem sei. Será que eu estou ganhando? Eu não sei se estou ganhando dinheiro. Eu ganhei em cem. Porque, tipo, eu paguei em nove mil. Eu tenho mil e cem agora. Cara, eu só sei que a gente vai chegar em uma velocidade absurda agora, cara. Vai. Tá, a gente está a 110 por hora. Acho que essa... Nossa! Sumiu bem na hora aquele carro, cara. Atropela alguém. Estou esperando aparecer alguém aí. Então, acho que esse carro ali só chega a 110. Deve ter carros mais rápidos, mas... Não, mas esse daqui já está quase distorcendo ali a do tempo. Você está vendo? Não é, cara. Olha aí. Tipo, a luz vai ligando. Olha o cara ali, ó. Eu não vi aqui, não. Passou um cara do outro lado. Só que, cara, eu consigo, tipo, ligar a arma. Ligar a arma. Eu consigo, tipo, atirar de dentro do carro. Olha o tamanho dessa ponte, meu. Eu estou vendo, meu. Caraca. Um mapa gigantesco, galera. É assim, olha lá. Demais, meu. Demais. A gente está indo para outro continente, cara. E a gente está na metade da ponte. Ai, meu Deus! Nossa! God of the North! O que aconteceu? Eu estava no mapa. Cara, acho que a gente foi rápido de... O que aconteceu? Eu estava olhando o mapa e só escutei o grito. Eu falei, meu Deus. Aconteceu alguma coisa? O carro voou, cara. Zoou tudo. Bateu lá do lado ali. Cara, eu estou com 12 mil, meu. Vou ver se eu consigo comprar o carro mais rápido que o da polícia. Eu estou andando, correndo viadamente pelo mundo aqui. Viadamente? É, é muito viadinho, cara. Se tiver jeito de dar dinheiro, a gente pode juntar para comprar um carro. É, então. Tem um cara surfando no meu táxi aqui, beleza. Ai, meu Deus do céu. Tem um cara surfando. Eu consigo dinheiro com o táxi. Cara, o cara tem uma metralhadora, meu. Ele estava atirando na polícia. Eu matei ele. Você está em West Whopper? Sim. Eu estou aqui também. Eu estou levando tiro de criminosos, cara. Ah, eu estou Old Bird. Tá, então para ir para a West Whopper, eu vou ter que fazer... O cara chegou aqui e falou, oi. Cara, eu estou sendo atacado por bandidos. Espera aí. É, essa é a direção. Tem um cara numa van azul me metralhando, eu estou tendo que atirar nele. Cuidado, tá. E está alto para caramba. Agora que eu estou aqui, está alto para caramba esses tiros, meu. Deixa eu abaixar um pouco. Quereria dar TB no Kuzum. Eita, eu tenho que ir me atropelando aqui. Calma aí, senhor. Eu sou do bem. Eu estou aqui. Eu estou indo para o lugar onde comprar carro aqui, cara. Ah, eu estou te vendo. Tem um postinho. Achei que estava para matar. Não dá, né? Que coisa. O jogo de carro não dá para atropelar, meu. Tem toda uma física, mas eu tenho... Eu tenho... Oh, louco. Aqui não ligou nada, meu. O que você tem aí? Deixa eu ver. Eita. Agora eu vou ver o que está acontecendo. Meu Deus do céu, purpurina. Caraca, meu. Olha lá. Você tem que correr assim, durante a purpurina. Deixa eu comprar o carro. Olha, era 110 o carro da polícia. Não, tipo, de velocidade. Ah, nenhum desses aqui passa. Eu devia ter pegado o carro da polícia com aquele de primeira já. Meu, acho que a gente está ganhando dinheiro por tempo que a gente está jogando. Porque eu tenho 1.200 agora. Aham. Eu consigo comprar um busão agora, meu. Sério? Eu compro um busão. Quer dizer, cadê o... Quanto custa? Não fala o preço dele. É 15 mil. Ai, gente. Meu, vamos mexer nesse negócio de gente agora. Foi de graça para mim, cara. Sobe aí que está... Ah, estou me atirando. Criminoso. Criminoso, cara. Criminoso. Eu vou pegar sua arma se você morrer. Não tem como. Me pega com a minha família. Meu, o cara tem uma 12, parece. Ele só veio para me bater, cara. Para me atirar. Não, não. Eu vou pegar o carro da... Eu peguei seu ônibus. Pega o ônibus que eu pego um carro da polícia para... Oh, achei um... Eu peguei uma SUV, cara. Aqueles carros grandes, sabe? Carros fortes. Você está onde? Eu estou no meu carro aqui. Eu estou indo para aí bem triste. Agora virou aqui bus simulator. Ah, eu vou virar. Eu vou fazer a escolta do teu busão. Espera aí que eu estou acoplando com um criminoso aqui que bateu no meu carro. Aí. Estou melhor já. Cara, está pegando fogo, meu. Está pegando fogo, cara. Olha ali. Cara, está pegando fogo. Meu Deus, está pegando fogo. Olha aqui, olha. A sua... Vem, vem. Acelera e vem para a esquerda, cara. Olha aqui, olha. Está sendo uma puta fumaça do lugar. Jesus, cara. Socorro. Olha isso, cara. Entra com o busão na casa. Precisei ali. Dá para pegar fogo? O cara... É fogo na casa? É fogo na casa. A casa está pegando em muita... É muita chama. Dá para buzinar, eu não sabia? Nossa, agora que eu vi. Eu vou atirar no fogo. Estão atirando em você, eu acho. Não, eu que estou atirando na casa. Vamos entrar na casa e salvar as pessoas? Vamos. Bora. Eu estou atirando o fogo, está ligado? Porque ele é do mal. Por Chase House. Posso te prender? Me atropelou. Vamos surfar no carro, vamos ver se dá. Olha, dá para ficar aqui em cima. Eu estou tentando te coisar. Mas eu não sou bandido. Eu não roubei esse coração. Nossa, caso não, eu te confirmar. Eu vou até botar umas... Ah, eu estou levando o tiro. Eu estou sendo baleado. Olha o cara no carro, filho da mãe. Está me dando... O gronadinho do seu meio escudo humano agora. Beleza. Eu não levo tiro, eu não... Eu sou de aço. Caraca, é sério mesmo, cara? Você não leva dano, meu. E eu estou parado aqui em cima de boa. Você desliga? Você também? Eu também. Vou ficar de boa aqui também. Caraca, meu. Opa. Eu ia para o telhado. Eu ia pular no telhado, meu. Ah, eu também. Aqui, 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 aqui. Vai, vai, vai. Não! Não! Eu fui prensado para dentro do ônibus. Esse babaca aqui que está dirigindo, eu morri. Ah, meu. Ah, meu. Não, não. Eu não estou gostando disso, não. Eu quero meu carro. Rápido, bonito e foda. Cadê você? Eu estou comprando mais uma SUV. Um babaca se meter embaixo. Eu estou indo para aí, cara. Você vai subir do meu carro, a gente vai sair dessa cidade. Eu não quero mais morar aqui, Godenod. Será que eu consigo ficar surfando no capô do seu carro enquanto você dirige? Acho que consegue. Ele é grande. Porque, tipo, a gente não... Cadê você? Nossa, eu estou cansado, eu acho. É você correndo ali na frente, de verde? Eu estou, tipo, onde tem... PULA, Godenod! Nossa, você está todo blindado. Eu sou blindado agora, Godenod. Estou me atirando. Ah, não. Espera aí, espera aí. Aqui, vai. Nossa, eu consegui usar meu carro. Cara, você é tipo o Superman. Olha, a velocidade é muito rápida quando você está em cima. Pulei mais um pouco em cima. Eu acho que não. É para girar. Para virar é lento mesmo. Ou você não está conseguindo? Não, não estou conseguindo. Estou acelerando o máximo. Aí, fica aí. Fica aí. Aí acho que dá. Vai. Cara, para mim, você está muito longe, cara. Cara, você está em cima do carro ainda? Não, agora eu não estou mais. Nossa, o cara me atropelou muito rápido. Eu vi, cara. Eu vi. Eu só vi você sendo atropelado muito rápido. Cara, aí agora? Agora você clica ali no flip. Ah, ele deu... Eu não achei o flip, mas ele desvirou sozinho. Fiquei embaixo do carro, aí eu cliquei. Ah, achei. Porque, tipo, logo embaixo ele mostra quando você... Achei interessante essa ideia de colocar o flip embaixo do carro. Uhum. Qualquer um pode clicar. Eu quero tentar clicar, tipo, sem estar precisando, tá ligado? Tipo, agora, assim, ó. Ah, mas não acontece nada. Acontece assim, o carro dá uma bugada. Você viu? Deu um freio de mão, assim, praticamente. Gente! Nossa, tirou uma fina do carro, meu. Você quer ir para a ponte de novo? Eu quero ir ficar na contramão e dedicar em alguém, cara. Ó, ele tá na velocidade máxima, aliás. Ah, vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Yeah! Pau! Uou! Cadê o carro dele? Tá flip. Acoplou, cara. Nossa! Ué, é aquele bandido, cara! É um bandido! Atira nele! Atira nele! Ah, meu, ele não leva dano. Que sacanagem é essa? Ele tá levando sim. Acabou a munição! Yes! Atira o outro aqui. Eu sou... Não, o outro deve ser esse. Ele é do bem, eu vou prender ele, ó. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não vou ficar correndo atrás do Furry, não. Vamos lá. Wow, Kazum! Spector bandido. Ah, eu vou caralhar uma babaca. Ah, e agora? Você pode tirar esse carro e a gente pode usar o do cara aqui, ó, verde. Ele tá voltando, ele tá ali, ele tá ali de novo. O Danote, acelera esse carro aí. Ah, esse carro tem em busca. O que aconteceu? Eu voo... Caraca, eu tô voando! God of the night, eu tô no ar! Olha pra cima! Eu tô caindo! Eu tô caindo! Caraca, eu também ia sair, mano. Caraca, meu, o que aconteceu? Tô acontecendo com isso, meu. Você voltou já? Tô aqui, ó. Tá no carro? Eu saí voando. Você voltou pro carro? Não, eu tô pulando aqui, ó. Ah, tá! Meu, eu pisei ali, tipo, acho que na... Bem no meinho, né? E ele jogou a gente longe. É, o carro, ele tava de um modo bloqueado, meu. E tem um cara com orelhinha de gato ali atrás, ele. É, ele tá seguindo a gente, é um Furry. É um Furry? É um Furry. Ele sempre segue. Olha, olha. Calma, eu tô bem. Cara, tem impressão. O meu parece que a Porsche faz uma rampa no final ali. Não, parece que faz uma rampa. Vamos lá. Cara, eu tô na contramão, tá ligado, né? Eu sei. Cara, vai ter um cara, tipo, numa velocidade tão... Aí, ó. Pera aí, foi assim que eu caí. Batendo nos lados. Vai ter um cara... Tá aí, quanto por hora? Aqui eu tô até 110, que é o máximo desse carro. Eu quero achar a loja de carro rápido. Deve ter na cidade que a gente tá indo. É a minha missão. Eu acho que deve ter um carro que vai até 200, ó. Acho que deve ser, tipo, assim, entendeu? Nossa. O mais rápido deve ser 200. Deve ser muito rápido, cara. Cara, sumiu até o mapa. Oi? Tipo, tá tão rápido que tá sumindo até o mapa. Caraca. Aqui não tá. Mas tá... Você viu que entrou o carro no chão e isso? Subiu? Não, é pra você isso aí. Nossa. Tá tendo ilusões. Olha, é tipo um deserto, meu. Nossa, o farol ali parece o olho do Bilu. Ah, eu tô sem farol, eu acho. Ah, olha só. Tá com o farol desligado. Ah, era por isso. Ó, tem pedágio ali. Você viu pedágio? Será que a gente pagou? Não, né? Cara, não. Eu sei que isso não é um pedágio, cara. Vamos lá, vamos lá. Calma, cara. É uma loja de armas. Não é, cara. Eu tô vendo. Tá vendo essa parte da ponte, cara? Ela levanta. Ela levanta. Pera aí, a gente tem que deixar o carro bem no meio. Tô vendo onde é, já. Aqui, ó. Deixa aqui. Bora lá. Meu, eu sempre via isso no GTA de Playstation 1 e sempre sentia uma... Não, não. Você tem que vir mais pra cá, que azul. Ó. Ah, é o meio. Ah, beleza. Tá certo, tá certo. É, é. Não, mas eu tenho que ficar no carro, senão ele vai sumir. Daí você fica em cima. Fala pro inscrito apertar. Beleza, eu vou falar pra ele. Deve ter um botão. Vem cá. Pera aí, deixa eu só chegar aí correndo. Deixa eu te mandar ele pra lá. Fala, Gabriel, vai lá. Aperta o botão lá, abrior e aponta, Gabriel. Aponte. 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 Lá, abrior, abrior, aponte. Ele entendeu, lá vai ele. Lá vai ele, lá. Ele vai sacrificar para o bem. Gabriel, caminhando lá fora. Qual que é o nome dele inteiro? Eu não vi. É Gabriel. Valeu. Quando eu não atirar agora, ele vai clicar. Ele vai clicar, meu. Eu tô aqui dentro também. Será que vai acontecer? Gabriel não sabe mexer em botões. Ele não sabe entrar ali no negócio. Gabriel agora entrou. Mas mal ele sabe que ele vai ser assassinado. Nossa! Explode o negócio! Explode a casinha ali, tá ligado? Aperta lá, tipo, open bridge. Aí, explode assim. Ô, Gabriel, o que é isso? Não tá dando, não? Ué, acho que eu vou ter que ir lá socorrer o menino, hein? Vai lá, Guaraná, que você consegue. Eita! Eu vi, vai lá, vai lá. Eu vou lá, vou lá. You can do it. Eu acho que ele tá tentando clicar, mas eu vou ter que correr pro carro. Eu não quero ficar sozinho. Cliquei em open bridge. Será que pelo meu carro estar em cima, não tá abrindo? É, time on bridge can be reopened. Aí tem um tracinho embaixo. Quanto? Não tem nada, só tem um tracinho. Eu acho que precisa ter essa profissão. É, imagino. Eu tenho que ter essa profissão. Desculpa, eu te atropelei. Você entrou no meu capô. Continuaremos, então, né? Já que a ponte não quer abrir... Eita, o que tá acontecendo? Eita. O carro está bugado? Daí a ponte abre assim, meu. É. Não, mas tá... Não tô conseguindo dirigir, meu. Aí, aí, foi, foi. Arrancou, arrancou. Cadê o Dário do Sandstorm? É bom olhar pra pista, né? Nossa, quase. Você quase que se bateu na barata. What the fuck? Cadê o mapa? É o quê? É o fim. Bora botar na contramão, então. Bora. Eita, nós. Tem um carro vindo. Ih, ih, ih. Pã, 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 pã. Pã, pã, pã. Copulou. Vai, vai, pulamos em cima do carro. Pode ser lançado. Vamos ser lançado. Vai, vai. Ah, desacopulou, desacopulou. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Quero ver vocês voando. Quero ver vocês sendo desacopulados. Oh, meu Deus. E se bater, tipo, um carro com o outro, sendo que tem uma pessoa no meio? Acho que para, né? Porque ele meio que não conta como atropelar. Ele não tem atropelamento. Eu achei que era um vórtix, assim, a gente iria pra um outro espaço-tempo. Oh, esse é massa, cara. Ah, o cara não anda também? Oh, que merda. Vai, vamos, vamos. Quero. Olha. Quero. Acoplamento. Nossa. Quero sair. Quero fazer cocô. Quero fazer cocô na casa. Fala assim, oh, pula. 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 Como que eu digito aqui? Eu também não consigo. Ai, que cuscus. Pula. Não, agora não. Eu não estou rápido. Nossa, cara. Pé, vai para o deserto, cara. Lá vai, Gabriel Gamer. Lá se foi. Para nunca mais ser visto. Morreu. Nossa, o cara ficou, tipo, na estrada, assim. Ah, eu queria que ele tivesse saído, tipo, no meio, tá ligado? A gente, rápido. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Eu sou um pouquinho mais rápido que esse carro, então a gente consegue... Viu de zigue-zague? Tá fazendo... Ué, ué. Ué. Esse jogo é um lixo. Eu só queria bugar um pouco, mas não. Vamos tirar a graça da brincadeira e deixar o carro parar. Força G10. Meu, devia ter explosão. Nossa, ele bateu. Ele bateu. Ele saiu do... Nossa, meu. Que que foi isso? Eu achei que ele ia se matar, já. Acoplou aqui. Opa. O Lenote já gosta de acoplamento. Eita. Eu consegui empurrar o carro, né? Agora que eu... Empurro o carro dele para fora da fonte. Eu não consigo. Olha, tem... Oh, tem um... Atira no tanque aqui, ó. Boa ideia. Tá caindo a bala, é isso? Aham. Não. Cara, tudo certo. Tudo bem, cara. Eu só vou botar uns flares aqui no seu carro. Só vou deixar a sua vida mais colorida. Relaxa, cara. A vida é colorida. Vermelha. Oh, isso parece um supositório, na verdade, né? Nossa, cara. Fogo de Lenote, cara. Bora. Depois dessa... Vamos mexer o cara. Não, eu só vou dar mais uma marcha ré nele ali, ó. Vamos. Menino, pare com isso. Deixe de coisa feia. Olha a velocidade, meu. Isso aqui é 10 mil km por hora, assim. Eita, nós. Mano, será que eles estão ouvindo a gente? Porque, tipo... Eu falei um bagulho supositório, aí comentaram ali, ó. Menino, pare com isso. De coisa feia. Ei, caraca. É o outro ali. Eita! Ah, é? Será que eles estão ouvindo a gente? Será, cara? Tem que fazer um teste, meu. Nossa, eu vou ficar... É que eu não te ouço, então... Não faz sentido. Mas vamos tentar se comunicar. Vamos tentar se comunicar. Porque os inscritos têm poderes subnaturais. Eles sabem... Meu, eu consegui entalar o carro na rua. Vai ter que ficar desentalando, assim, ó. Ó, devagarzinho, tá vendo? Chibadinha. Ó, chibadinha. Chibadinha, chibadinha. Chibadinha. Não tá indo, ó. Tuk, tuk, tuk. Chibadinha, chibadinha. Ó, só. Chimba, 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 chimbadinhadinha. Chibadinha, chibadinha. Deve estar empurrando o carro, né? Aí, ó. Agora já foi. Mas já foi, já deu. Aí, boa. Agora vai. Agora vamos pegar a velocidade. Cara, a gente vai atravessar a cidade nessa velocidade. A gente vai atropelar alguém, tipo, tão rápido. Na real, tem um carro chegando, eu acho. Eu vou dar uns tiros já pra dar um... Ah, era a polícia. Nossa. É tudo polícia. Eu vou dar uns tiros só pra avisar. É? Ah, meu. É o bandido. Não, música não. Sai, vagabundo. Não te quero. Puxa do strike. Espirador de pó. Você tá ouvindo? Aham. Ah, meu. O que a mãe vai inventar de passar o esperador na minha porta? Bem na hora que eu tô gravando o Roblox. Ah, não. Tô vendo o muidor. Aí, gente. Eu achei que era o barulho do carro. Ah, tá. Outro caminhão ali. Parar no nome da lei. Eles tão ouvindo assim. Será que você tá... Você consegue atirar no caminhão pra explodir? Porque aquele caminhão ali é de... Que foi isso? Você explodiu o caminhão. Eu dei um tiro em você sem querer. Aí, ele fez... Você me matou. E rodou tudo, cara. Meu, mas rodou de um jeito absurdo. Cara, o que aconteceu, meu? De pegar minha vó da FBI de novo. Você tirou em mim e abriu tipo um... Um... Portal, assim. Tá ligado? Pro submundo. O que foi isso? Eu quero fazer isso de novo. Onde você tá? Eu tô aqui em... Kenceton. Kenceton. Vem me buscar então o que eu tô esperando. É só ir pra Palm Shores e daí virar à esquerda. Vamos lá, então. Beleza. Não, chegou rapidinho. O carro foi rápido. Meu, o que foi... Cara, não foi o caminhão. Porque foi... Ai, tem um babaca no meio da pista aqui, meu. Nossa, no meio da rua. Você tá tipo andando da pá. É um cara de verde, bolhando pro chão. Mas... Ai, eu errei o caminho já. Não, não, não errei não. Cara, pensa assim, tipo... Tem um... Eu virei... Eu dei um tiro. Tipo, mirado pra direita. Mas, tipo, eu só vi tua cabeça. Eu não vi o caminhão. Eu tava em primeira pessoa. Quando eu pego a arma, fica tudo em primeira pessoa. E daí... Eu só vejo tudo rodando em volta. E fazendo aqueles barulhos de buggy, assim, cara. Aquele... Eu não sei se explodiu o caminhão. Eu passei por lá. Não tem nada, cara. Não tem um carro na face da terra ali por perto, cara. Eu não sei se a gente explodiu todo mundo junto. Mas a gente foi pro espaço, cara. Cara, eu errei muito o caminho. Ah, não, não. Tô bem, tô bem. Tô aqui pra direita agora. Peraí que o meu caminhão rodou. Eu tô... Eu tô revendo aqui. Porque, meu, foi muito, tipo, muito estranho. Eu falei, atira do caminhão. Aí você atirou em mim e, tipo... Mano, a gente foi pra algum lugar. Além do horizonte. Cara, a gente foi pro céu, cara. Aí, tô chegando aí, tô chegando aí. Tá. Onde você tá? Tem um carro ali, você tá vendo? Eu vou bater nele. Ó, tô pulando aqui, ó. Olha o drift! Nossa. Nossa, cara. Eu driftei, bati, rolei, zoei. Eu não vi. Cadê você? Ué, você tava onde? Tô aqui pulando. Olha aqui, ó. Tá pulando aqui, ó. Você tá de verde? Ah, e você de verde ali. De verde? Bones de... É, você tem tipo uma parada verde em Malta de Ti, tá ligado? Ah, é porque eu sou... É porque eu sou citizen, né? Eu sou cidadão. Aí eu passo a ver se essa cor. Ah, beleza. Eu tenho um óculos que mostra se a pessoa é do bem ou do mal, tá ligado? Nossa. Nossa. Foi isso? Não sei. Só foi. Vamos. Bora. Olha, tem uma autopista ali na esquerda. Deixa eu ver aqui no mapa. Hum. Ó, uma cidade parece ser grande. Newark. Aonde que eu vou? Olha o tamanho dela. Eu pego a esquerda aqui? É a esquerda e vai reto. Outro cara capotando ali, meu. Isso não é... Isso tá... Isso não é em nome da lei, cara. Tem que matar ele. Newark parece ser a maior cidade. Deixa eu dar um tiro nele. Não tire você, vai. Olha, não tá bugando de novo. Eu não sei se... Eu acho que eu tinha cometido alguma coisa. Algum delito. Ó, porque ali tá falando o seguinte, ó. Dia 24 de janeiro. You are not wanted to be the police. É, então tá certo. O meu fala que eu posso ser prendido. Tipo, você não cometeu nada que eu possa fazer pra te prender, tá ligado? Se você, tipo, matar alguém, daí eu posso te prender. Uhum. Eu tenho um Gascan aqui. Eles querem matar com eles. Botar fogo em vocês. Ataca, 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 atenta. Eu tô tentando. Pera aí que eu tô... Cara, é o caminhão ali, é a impressão minha. Ih, ué. Ah, meu, vai se ferrar esse jogo do caramba. Ó, virei. Ajudei a empurrar o carro. Meu, o carro não tá parando. Pera aí. Deixa eu ver. Eu tô tentando. Pera aí, eu tenho que dar uma acelerada aqui e virar pra direita. Subido do carro. Pô, ajudou, ajudou, ajudou. Ah, se aquele cara tivesse... Opa, olha, tá indo. Ah, a magia. Não, eu acho que você aprende. Aí aparece... Ih, eu tô tentando com o meu metrador ali. Atira. Corre, Cazu. Mas tem a polícia atrás dele. O cara tá, tipo, prensado na polícia, tá vendo? Por que que bandido tem uma arma melhor do que a polícia? É, porque é tudo bandido. É a melhor explicação. Por isso da mãe? Tá, eles tão seguindo a gente, cara. Acho que tem que ser rápido. Cara, eu vou fazer uma manobra evasiva, pode ser? Vai. Pã, 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 pã. Vai dizer que não foi legal. Próxima direita, né? Peraí, vai. Mas você quase jogou o carro no fim do mundo. Ah, não, mas eu sei o que eu tô fazendo. Ah, então beleza. Olha os pulos, meu. Olha os pulos que dá pra fazer. Ah, what the fuck? Peraí que eu, de novo, tava olhando o mapa. Ah, meu. Eu entrei no pântano, mas o pântano não é real. Uma ilusão, deu. O carro atravessou. Ah, meu, eu tô puto agora. Não, agora eu vou pegar um carro normal aqui da polícia e com todo o meu dinheiro, 19 mil, eu vou procurar um lugar pra comprar um carro maneiro, cara. Mas maneiro mesmo, assim. Tipo, cara, tem uma casa pegando muito fogo aqui, cara. Dunk Donuts. Não explorado aqui na cidade quando você tá comprando as coisas. Mas eu tô aqui em Kensington, de novo. É, eu tô em Weston. Mas eu vou procurar um carro máximo pra comprar. Fresh Fish? Não, não é. Meu, a gasolina aqui é 1 dólar e 72. Caraca. A Premium é 1,91. Se fosse no Brasil, seria 6 reais. Né? Não, mas... Se fosse no Brasil, tivesse esse jeito de dirigir carro, nossa, meu. Cara, assim, onde a gente vai, cara? Aonde? Eu sei, na torre. Na torre? Isso mesmo, Guodenote. Onde você viu a torre, cara? É uma torre de parada. E eu lembro da última vez que eu joguei esse jogo que eu acabei o vídeo subindo ela com o Striker, cara. E era muito louco. Só que eu não sei se ainda dá pra subir ela. Isso que a gente tem que tentar. Você tá onde? Vem pra Westbury. Compre um carrinho. Verdade, né? Eu tenho carro e eu tô esperando você aqui. Eu tô procurando um lugar pra ver se tem pra comprar um carro melhor. Deixa eu visitar. Mas não parece que tem, não. Deixa eu pegar o carro aqui. Vou pegar meu táxi. Vou de táxi. Eu tô em Westover. West... É aqui mesmo. É aqui mesmo. Eu tô aqui onde eu compro a carro. Tá, eu tô dando a minha volta ainda aí te buscar. Beleza. E a gente vai subir a torre final. Vou de táxi. Oi, Godenoto. Godenoto. Ah, não é você esse cara aqui. Eu tô aqui no posto de gasolina. Que é você? Tô te vendo. Tá indo aí. It's time. Ai, meu Deus do céu. Que que você fez isso, cara? Eu tava acoplado no motor. Isso, boa. Aí, pronto. Ninguém vai mais... Aí, ó. Tá lindo. Ninguém vai mais em nenhum lugar. Eu quero bugar esse negócio, cara. Aperta na parte de baixo. Nossa, meu Deus. Bugou. Aperta. Pera aí. Sobe aí, sobe aí, rapidão. Vamos pra toy. Vamos pra toy. Bora. Ah, vamos no seu carro. Vai, é melhor. Deixa mais fácil. Você tem que estar alado ali. Cara, ainda quero saber onde comprar carro rápido, meu. Pelo amor de Deus. Tem que ter um lugar pra comprar carro rápido. Não pode ser que você desinja mais rápido. Eu acho que deve ser naquela cidade grande lá que eu falei. É. Rádio Rush. I left, right. Isso, mano. Caraca, que foda. Vem aqui. Sai do carro. Agora tem que ser off-road. Espera aí. Pera aí. Tá vendo esse cabo? Essa é a prova final, Guida Norte. A gente tem que cortar o cabo? Ah, não dá mais. Por quê? Antes você conseguia, tipo, subir pelo cabo, cara. Ele era, tipo, físico, tá ligado? Mas tem... Não, mas dá pra subir ainda. Dá pra subir ainda. Olha aqui. No, não para, não. Não para, não. Se tu parar, eu me ferro aqui. Guida Norte, tu para. Isso continua. A gente tá alto já. Se cair daqui, é pura morte, cara. É sério que eu tô parando? Um pouquinho só Eita, calma aí, calma aí, Guadalhante Guadalhante, salvei Eu salvei sua vida Eu salvei a sua vida, cara Você salvou mesmo, mano Caraca, meu, olha aqui, ó Olha isso Hum 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 Sentiu Sentiu a chumpadinha A chumpadinha Pelo barulho da cuica Caralho, isso aqui Não, sabe o que me lembrou esse lugar alto? É nessa hora que faltou o strike pra derrubar ele Exatamente Que ele gritar Fazer a chumpadinha Ai, meu Deus Foi uma encenação, eu tô bem, eu tô vivo Ai, gente, ferrou Peraí, eu tenho que fazer um parkour Porque tem a parada de... Não, tô bem, eu tô chegando, tô voltando Aí ele ia gritar Ai, eu tô caído Eu tô caído Retão, retão Vai retão Aí você vai e fala Ele caiu retinho Ele caiu retinho Nossa, eu tô tentando atirar em mim Que rebelde PÁ PÁ As balas que eu batem Pula na minha cabeça Agora vai, pula Ai Eu vou pular aí Pula na minha cabeça Peraí, eu tô do lado, tipo Que a gente subiu no começo, tá ligado? Aham Vem Mano, será que ninguém tá vendo a gente aqui? Porque a gente colocou um monte de... Você colocou um monte de... É, não, era pra ver, mas ninguém tá querendo vir Pula, eu te seguro nos meus braços Nossa, vamos lá, então Ó, 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 ó Galera, esse... Eu acho que a gente vai voltar depois pra cá pra esse jogo Tem muita coisa pra fazer ainda Tem muita coisa pra fazer Mas esse foi, então, a primeira parte De jogando o jogo lá que eu falei o nome no começo Que eu esqueci que você pilota carros Então é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo E... E vira um Kinder Ovo E eu dormi E pronto Do jeito que ele começou, ele vai terminar E é isso, gente Falou Falou Do jeito que ele foi